A Thaila tem uma coisa que, assim, ela põe o foco, ela vai em um objetivo e ela consegue, sabe? Eu admiro muito isso nela. Ela abre portas pra ela e pra quem tá próximo dela, assim, sabe? Ela é uma pessoa de uma luz, de uma coisa que conquista muito fácil qualquer pessoa. Você olha pra ela e você acredita no que ela tá falando. Então eu acho que essa é a grande qualidade dela, de querer focar e conquistar. Eu acho que quando você se apaixona, quando você tá com alguém, é porque no mínimo tem uma troca. E a nossa troca é muito boa, assim. Eu evoluo, cresço, aprendo, escuto coisas da vida com ela. Sempre que eu posso, eu tô com ela, quando ela tem uma agenda um pouco mais tranquila aí eu tô rodando um filme ou viajando, gravando qualquer coisa, ela tá comigo. Então a gente tenta se ajustar, mas a gente se vê bastante, a gente tá sempre junto. E agora ela tá fazendo uma série aqui no Brasil, então ela vai passar um bom tempo aqui.